Senhor, estamos marchando rumo à glória celestial. O caminho é estreito, difícil de ser trilhado. Porém, nos guarda nele, não permitindo que a gente escorregue, tropece e caia, que nessa caminhada não nos estribemos em nosso próprio conhecimento, inteligência e sabedoria, mas que sejamos revestidos das coisas do alto, porque assim a tudo venceremos. Seremos tentados, mas não cairemos em tentação. Seremos perseguidos, mas não seremos vencidos. Seremos caluniados, mas seremos justificados. Eterno Pai, a sabedoria celestial é tudo para nós. É dela que precisamos nesse atual momento do mundo em que vivemos. Por isso, Senhor, mais do que o ouro, mais do que a prata, que a gente a busque todos os dias de nossa existência terrena. Eterno Pai, que nós jamais nos percamos em nossas vaidades, em algum tipo de altivez. faz de nós pessoas cada vez melhores, mais humildes, mais compreensivas, mais pacificadoras, mais amorosas. Essas qualidades, elas nos levam aos céus, elas nos tiram desse mundo, faz com que o nosso coração não esteja preso a tesouros terrenos, mas sim aos tesouros celestiais. Estes, sim, nos dão a salvação. Estes, sim, são a nossa verdadeira riqueza. Tira o nosso apego por coisas que os ladrões roubam, que a traça e a ferrugem destroem. Faz-nos mais próximos daquilo que é Teu, Senhor, dos Teus dons. Das qualidades cristãs, que nos fazem pessoas mais consagradas e santificadas. Porque nós bem sabemos que a santificação e a consagração traz para a nossa vida a ação do Teu poder, a ação da Tua Palavra, a ação do Teu Santo e Bom Espírito. Altíssimo Deus, que sejamos um povo de mais oração. Um povo que busque a Tua presença a todo momento, porque nos cercando, nos combatendo, 24 horas por dia estão as hostes da maldade, espíritos que não se cansam, querem a nossa morte, querem a nossa destruição, querem roubar o que nós temos, querem apenas a nossa ruína, querem destruir tudo para que a gente morra ali, debaixo de escombros, longe de um socorro. Portanto, Pai, não nos deixa distanciar da senda divinal. Os que estão afastados, traz de volta. Nós que estamos firmes nela, mantenha-nos. Nosso desejo é Te conhecer como o Senhor nos conhece. É ver a Tua face algo maravilhoso, algo extraordinário, longe aqui de uma tentativa de descrição. não conseguiremos a mais imaginar como é o Teu rosto, Senhor. Como é a Tua glória. Paulo Apóstolo já esteve aí, foi ao terceiro céus. Sabe como é. Ele disse que viu coisas inefáveis. Ô Senhor, o que está nos esperando é muito grande. É maior do que o que a gente passa como tribulação e perturbação aqui nessa terra. Por isso, Senhor, não deixa ninguém desanimar. Visita Teus filhos que estão cansados, cansadas, dizendo que já não suportam mais a luta, que estão entregues à situação. O momento não é bom, mas se o Senhor aparecer ali, Senhor, há uma palavrinha só. Tudo muda, é claro. é preciso que o Senhor encontre fé nos corações. É uma oração, mas eu mando um recadinho para você, meu irmão e minha irmã. Está escrito na Palavra de Deus. Se o Senhor vier para nós, encontrará Ele fé neste mundo, fé nos corações? Ele encontrará fé no seu coração? Você está reclamando da vida? Está tudo difícil? Realmente está. mas você realmente deseja sair dessa situação? Quer viver o seu sonho? A realização dEle? Quer alcançar os seus objetivos? Então, não desista de nada. Não desfaleça na fé e persevere em oração, porque o Senhor vai aparecer na sua vida. Oh, Senhor, visita, pois, esses corações que estão entristecidos, rasgados, sangrando. É tanta luta, é tanto combate, é tanta prova. Eles têm medo, Senhor, esses corações, de saírem do caminho. Por mais que essas pessoas estejam desanimadas, enfraquecidas, a fé esvaindo-se a cada momento de suas vidas, mas lá no fundo, no fundo, eles querem te conhecer também. Querem adentrar a sua glória um dia com palmas na mão o novo cântico e receber o seu novo nome. Então, ajuda, Senhor. Visita os corações aflitos, os lares que estão desconjuntados, aonde a dissenção, Senhor, traz a união, aonde, Pai amado e santo, o inimigo se multiplicou, quebra esses incircuncisos no queixo ou pelo queixo, Senhor, para que eles deem paz ao seu povo na face da terra. Cuida dos nossos jovens, mais uma vez, te pedimos, de todos aqueles que pedem oração para a gente aqui no canal, Senhor. É tanta necessidade, é mãe chorando por seus filhos, é casamento que está ruindo, acabando. Será que é falta de amor ou o inimigo aproveitou uma situação achando uma brecha e entrou com tudo ali, aproveitando-se de alguma fraqueza. Fecha as portas do mal, Senhor, e salva os casamentos. Senhor, visita o hospital do câncer, visita o hospital do coração, visita os hospitais que têm as especialidades todas, lepra, queimaduras. Senhor amado e santo, é tanta coisa que veio. Visita o mundo, Senhor, esses vírus que têm aparecido, a ciência já não está dando conta. Sabemos que a Tua palavra está se cumprindo, mas sara essa terra, dá um descanso para nós, manifesta para a Tua igreja o Teu Espírito Santo, derrama do orvalho celeste, refrigera as nossas almas, consola os nossos corações. Visita as famílias agora, Pai, que estão enlutadas, que choro, perderam seus entes queridos, o Pai chora a perda de um filho e de uma filha, a mãe da mesma maneira, filhos choram a perda de seus pais, ó Deus amado e santo. Quantas tragédias têm acontecido nesses últimos tempos, famílias inteiras foram embora, ou num acidente automobilístico, ou o Pai amado e santo num desmoronamento de terra por causa das chuvas que tiveram, os vendavais que chegaram, as guerras lá na Ucrânia, Senhor amado e santo, em outros países, famílias inteiras foram aniquiladas, Pai amado e santo. As pessoas foram embora, nem viram do que, Senhor. Ô Pai amado e santo, o homem se perdeu, o homem está cada vez mais corrupto, cada vez mais sem sentimento, cada vez mais sem amor. E a igreja, no meio desse turbilhão de acontecimentos, tem que ser forte. Ela precisa, Senhor amado e santo, despertar, buscar os dons, ter como foco a Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho, receber e levar as boas novas sempre, Senhor. Então nos ajuda com a sabedoria do alto. Tudo aquilo que vem do alto, que repousa em nossa alma, em nosso espírito, e nosso coração, nos traz alegria, conhecimento, consequentemente, segurança para viver nesse mundo, proteção contra todo o mal. E firmeza, Senhor, para continuarmos marchando rumo à Tua glória celestial. Tudo te pedimos com ação de graças, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu santo e amado Filho, que vive para sempre. Música Amém. 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 Amém.